Meu Deus do céu, olha como eu acordei. Eu tô aqui ó, virada pra parede, porque o resto tá tudo bagunçado. Olha, quase peguei um pouquinho da bagunça e tem uma vassoura aqui ó. Estamos aqui novamente, nesse novembro maravilhoso. Olha a minha cara, difícil. O cabelo hoje não tá tão terrível. Parece que não tem jeito, mas eu vou dar jeito. Hoje nós estamos fazendo um vídeo de um dia inteiro de trabalho comigo. Vamos trabalhar, vamos dar o sangue, vamos botar pra quebrar. O que que acontece? A gente acorda aqui de manhã ó, com uma cara inchada. E agora eu vou tomar um banho pra acordar. Todo dia eu tomo banho pra acordar, porque senão eu não acordo. Eu pareço um zumbi andando. Eu tomo banho à noite e de manhã e se deixar tarde pra dar uma acordada melhor. Então agora vamos tomar um banho para nós podermos acordar. Só vou mostrar antes pra vocês que eu não tô encontrando a minha touca de banho. Então eu vou usar de cetim mesmo pra tampar meu cabelo. Aqui no cativeiro que eu chamo de banheiro. Não vou lavar meu cabelo, hoje eu vou salvar ele seco. É um day after, vou dar dicas de day after. Vamos ficar bonita hoje pra trabalhar. Prontinho gente, saí do banho. Saí com uma carinha melhor agora. Eita, não quer focar. Gente, tudo que eu vou explicar aqui sobre a nossa loja. Sobre o que que eu trabalho, enquanto eu tô me maquiando um pouquinho. É porque no último vídeo, esse aqui. Muita gente ficou com dúvida do que que eu ia trabalhar. Eu tava me arrumando pra ir trabalhar e muita gente perguntou do que que eu trabalho. Então eu vou pegar esse vídeo hoje pra dar uma explicada breve, enquanto eu tô me maquiando. O que que eu trabalho. Então você que é novo no canal, não se zangue. Se você quiser já ir direto pro meu trabalho, adianta um pouquinho o vídeo, não tem problema. Mas se você quer saber do que eu trabalho pra entender melhor, aí você assiste um pouquinho da minha explicaçãozinha. Pra não ficar perdido. Vou me maquiar agora. Gente, eu já fiz um vídeo de arrume-se aqui, transforme-se comigo, para o trabalho. E eu vou deixar aqui em cima. Foi o vídeo agora dessa semana. Eu fiz toda uma maquiagem, tudo. A única coisa que eu não mostrei foi a minha rotina no trabalho. Então agora, eu não vou mostrar minha maquiagem muito detalhada, porque é a mesma maquiagem do último vídeo. Então vai nesse vídeo aqui. E pra você que tá confuso, ó, meu rosto aqui. Gente, ó, ó, eu acho que tá um pouquinho mais claro, vocês não acham? A câmera, ela tem uma iluminação mais escura. Mas pessoalmente, gente, a minha mancha tá bem mais clara. Só que a iluminação aqui não tá deixando. Pra você que é novo aqui no canal, vou usar filtro solar. Sempre use filtro solar. Aí meus passareiros, pronto. Vou usar a minha base da Ruby Rose, que tá cortada a metade, que eu cortei no último vídeo. Porque eu vou usar até o último talo da minha maquiagem. Pra você que é novo aqui no canal, isso aqui no meu rosto é uma mancha de nascença. Quem é fã aqui do canal, viu meu último vídeo? Dito e feito. Eu expliquei que eu tinha uma mancha de nascença. Mesmo assim, nos comentários, tinha gente perguntando. O que é isso no rosto? Eu falei pra vocês que não adianta. Se vocês querem minha maquiagem detalhada, vai no meu vídeo da semana passada que eu faço detalhada. Então vamos lá, vou passar o filtro solar primeiro. Enquanto eu tô aqui me maquiando, eu vou explicar pra vocês. Tá chegando a Black Friday na nossa loja. Pra você que não sabe, eu estou indo trabalhar. Do que que eu trabalho? Eu administro a minha loja online. Eu tinha aqui o canal, ó. Tô passando a base da Ruby Rose, que é Beige 4. Soft Matte Beige 4. Aí eu montei meu canal, né? Uns três anos atrás. Vocês gostavam tanto das indicações de cremes, que eu decidi montar uma perfumaria online. Minha perfumaria foi crescendo. Todo dia a gente dava um passo novo. Eu e meu namorado. Agora nós estamos num salão, nós temos colaboradores. Eu dedico meu tempo à minha loja e meu canal e também meu Instagram. É disso que eu trabalho. O que que tem na nossa perfumaria online? Só tem produto creme? Não. Nossa loja online, ela tem um diferencial. Nós vendemos produtos anti-friz. Nós que temos cabelo cacheado, crespo, ondulado, nós temos muito problema com frizz no cabelo. Nós temos fronhas de cetim lisas, comuns. Pra você que não sabe, já foi comprovado que fronhas de cetim ajudam o cabelo a acordar mais arrumadinho no dia seguinte. Nós temos tocas de cetim. Aí vem os produtos diferenciados. Nós temos fronhas de cetim estampadas com carinha de cacheada. As ilustrações fui eu que fiz, gente. Porque eu sou o máximo. Mentira, eu tô brincando. Não, eu tô brincando não. Beijo. Aí ó, tão vendo como camufla minha mancha? Agora eu vou passar mais uma camada, porque eu sou dessas. Se é pra ir trabalhar, é pra ir de rebocão. Desde que eu pensei nesse diferencial pra nossa empresa, o público, ele reagiu muito bem. Gostaram muito da proposta de produtos personalizados com carinha de cacheada. Eu tenho fronhas com a carinha de cacheadas, de crespas, de onduladas. Nós temos uma coleção de universo. Aí nós demos a cartada final, que é uma coisa que não é muito explorada no nosso país. Que são toalhas anti-friz. Também já foi comprovado que a toalha comum bagunça o nosso cabelo. Agora eu vou fazer minha sobrancelha, gente. Quando eu lancei as toalhas anti-friz, boom, gente. Aí vocês amaram de vez. Porque é muito difícil encontrar toalha anti-friz no Brasil. Não é qualquer toalha. É difícil encontrar grande. Vou fazer minha sobrancelha com pincelzinho. Vou pegar minha sombra da Ruby Rose. A cor marronzinha pra fazer minha sobrancelha. Quando a gente lançou as toalhas anti-friz, vocês amaram demais. E pediram que a gente lançasse toalhas maiores. E aí nós lançamos. Nós temos as toalhas médias. E temos as toalhas grandes. Mas é grande mesmo. Pra fechar seu cabelo como uma toalha de banho. E aí a gente lançou a toalha lisa e a toalha estampada. E aí a gente não parou mais. Aí a gente começou a investir em produtos de cabelo, né? E aí agora vai ter a Black Friday, gente. Tã-tã-tã-tã. Uuuu! A gente tá separando super kits, super promoções. A gente vai fazer live no Instagram da nossa loja. Tirando dúvidas sobre cabelo no dia da Black Friday. Um dia antes, na verdade. Vale a pena você ter aguardado a Black. Porque a gente não costuma fazer muita promoção. Vai lá. Segue a gente no nosso Instagram. No meu Instagram. No Instagram da nossa loja. Porque a Black Friday tá vindo com tudo. Vai ter kits com valor muito mais barato. Vai ter frete mais barato. E tem uma outra novidade. Aqui na descrição... Deixa eu passar meu pó. Que essa base já tá secando, né? Pó translúcido, tá, gente? Tem um link aqui na descrição, gente. Pra você cadastrar seu e-mail. E participar do nosso grupo do WhatsApp. Você cadastra seu e-mail. Pra receber novidades sobre a Black Friday. E saber qual produto que vai entrar com desconto. Mas lá você também vai receber um convite. Pra entrar num grupo de WhatsApp. E receber tudo de antemão. Assim, ó. Agora tá vindo a super Black Friday. A gente vai queimar tudo. Amo Black Friday. Também que eu perco a cabeça e acabo fazendo um monte de compra desminholada. Vou passar meu blush. Não vou passar contorno, tá, gente? Tem que ser uma maquiagem natural. É assim que eu gosto. Se é pra ir trabalhar, é pra ir de rebocão. Então eu vou pular aqui com a maquiagem já pronta, tá, gente? Vamos lá. Prontinho, gente. Terminei minha make. Outro convite pra vocês. Vai no meu Instagram. Que lá eu tô postando toda a minha vida. Se vocês querem saber em quem eu vou votar nas próximas eleições. Eu posto tudo no meu Instagram. Eu tirei minha toquinha. Que eu usei pra banho, né? Ignorem. Então, meu cabelo tá bem bagunçado. Eu vou contar pra vocês por quê. O certo era eu dormir de toca. Com essa toca. E eu não dormi com essa toca porque eu não encontrei. Só fui encontrar ela hoje de manhã. Gente, vale a pena ter na sua casa, se você é cacheada crespa, vale a pena ter um olhinho reparador. Eu tô com esse aqui da Elcev. Que é caro, que é peste. É caro isso aqui. Mas é um óleo muito bom. Eu adoro óleos reparadores de ponta. Eu sei, gente, que não é liberado, tal. Mas eu amo porque é muito bom pro dia seguinte. Então, vou aplicar agora nos meus cachos pra eles acordarem. Prontinho, gente. Passei o olhinho. Ai, a câmera tá muito pra cima. O que tá me incomodando são os fiozinhos daqui da testa, que tão bem levantados. O que que eu vou fazer? Eu tenho uma pastinha da Jacques e Janine. É uma pomada modeladora. Ela não foi feita pra baby hair, eu acredito. Não sei. Mas eu uso pra isso porque eu gosto. O certo seria uma escova de dente. Mas eu não tenho escova de dente na qual eu não use aqui em casa. Então, eu vou usar a esponjinha que faz a minha sobrancelha. Cadê? Tá aqui. Vou pegar um pouquinho da pomadinha e vou abaixar meus fiozinhos. Eu já fiz um vídeo aqui como abaixar a baby hair. Vou deixar aqui em cima, se você quiser aprender a abaixar os seus fiozinhos. Ele abaixa mesmo. Não sei se vocês conseguem ver. Deu uma abaixadinha. O fiozinho tava tudo levantado. Agora é aqui, ó. Nossa, e aqui que pega, gente. Prontinho, grudou. Agora o resto de problema é só meu cabelo mesmo, que não tá muito bom hoje, não. Então, agora eu vou lá pra nossa loja. Tá aqui na descrição nossa loja. Dá uma visitada lá pra vocês conhecerem melhor. www.niali.com.br Gente, tá aqui na descrição nossa loja. Tem aqui o olhinho da Elcev, que eu usei. Só não tem o da Jaques e Janine. E se vocês quiserem que eu coloque, coloque nos comentários, gente. Agora eu tô indo lá pra nossa loja. Então, bora lá. Olha, gente. Aqui tá a parte antifreeze. Do outro lado tá os cremes que eu vou mostrar pra vocês. O jardinzinho do Renan, que ele sempre... O Renan. O jardinzinho do Renan, que ele sempre tá cuidando. Aqui as toalhas. Aqui fica pendurado os produtinhos que dá pra pendurar, né? E aqui tá o Alisson. Ah. E aí? O Alisson tá cuidando de tudo aqui. Decoração da minha salinha. Meio do Renan. Já colocamos as ilustrações das fronhas na parede. Duas plantinhas. Mas ainda falta mais quadros. É que a gente se mudou há pouco tempo pra cá. E aí a gente vai colocar tudo bonitinho. Pronto, gente. Aqui cheguei. E agora o que eu faço? Tô sentada na minha cadeirinha. E agora eu tô na frente do computador. E aí eu começo a pagar boletos. Eu tenho muitos boletos. Olha meus boletos aqui, ó. Tem esse boleto aqui. Esse boleto aqui é de 400 reais. Aí tem esse boleto aqui. Esse boleto aqui, ó. Ele é de 1.700. Ah, é outro boleto. Ah, eles não param de vir. Meu Deus. Quantos boletos. Mal posso me conter. Ah, mais um de 400. Aí tem um aqui, ó. Ah, mais um de 400 também. Uau, eu compro muita coisa de 400. Então por que que tem esses boletos, gente? Da onde esses boletos estão brotando? Eles são estoque. A gente comprou um produto. Aí tem as parcelas pra gente pagar bonitinho. Então eu tenho que estar sempre em dia. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu me organizo no meu trabalho. Organizo aqui, ó. Isso aqui é a agenda do mês de novembro. Tudo que tem que pagar. Aí ele avisa, tá vendo? Ele avisa todos os valores, todas as pessoas. Bonitinho. Aí ele me avisa. Aí aqui ficam os produtinhos. Que a gente cuida pra você ir pra parar de ficar faltando tanto produto, né? Tá vendo? Aí meu trabalho é basicamente assim. Nossa, fui brincar com os meninos. Meu, visão não entrou. Basicamente é assim. Tem quem atende. Aí o que que acontece? Então tem gente que nos ajuda. Meu Deus, o que que aconteceu no meu cabelo? Deixa eu falar. Parece que ficou pior. Só foi eu virar a câmera. Então o que que acontece? Quem fica no salão, faz a produção. Quem tá no saque, imprime. Atende. Tudo bonitinho. Aí vai pro salão. Eles empacotam. E já sai no mesmo dia. A gente tenta... Os pedidos que saem, saem no mesmo dia. Aí o meu trabalho. Eu acompanho o saque pra ver se tá tudo certo. Trabalho junto com o saque o marketing. Ver bonitinho o que 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 vai rolar esse mês de marketing. Aí o meu trabalho é ficar pagando contas. Eu pago muita conta. Aí eu faço muita estratégia pro mês. Eu fico pensando o que que a gente vai fazer pra esse mês? O que que vai rolar pra esse mês? Eu fico atrás de produtos novos pra gente. Então pode ver que eu fico na parte de produtos. Só vendo produtos novos. Não sou eu que cuido do estoque. Quem cuida do estoque é o Alisson que vocês viram lá na frente. Ele que tá cuidando do estoque. Ele que fica vendo tudo que tá faltando, né gente? Pra gente pedir. Eu tenho que pedir produtos novos. Eu tenho que pedir produtos antigos. Que vem pra mim pra eu fazer o pedido. Comprar as embalagens. Conversar com a costureira. Tenho que cuidar do mercado livre. Cuidar dos marketplaces. A gente tá tentando agora integrar nossa loja na Shoppe. E quem cuida disso sou eu. Aí a gente tá atrás de uma transportadora que tem um frete bem mais barato. Quem cuida disso sou eu. Então eu fico indo atrás. Tudo comunicando. Opa! Aí o Renan... Aí o barulhinho da fita. Aí o Renan vem pra cá comigo. E a gente monta como é que vai ser o mês. O que que vai ter de desconto. O que que vai ter de promoções, né? E aí a gente conversa tudo bonitinho. Fluxo de caixa é tudo comigo. Esse negócio de dinheiro é tudo comigo, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês. E a gente indo lá cuidar da Black Friday. Pra vocês verem também um pouquinho como é que é. O cuidado com a Black Friday. Como é que faz os banners. Os e-mails que vocês recebem. Tudo bonitinho. Ó, gente. Pra vocês entenderem o que eu acabei de fazer. Nesse momento eu fiz o pedido de três tipos de embalagens diferentes. Eu fiz o pedido da embalagem de toalha média. Fiz o pedido de embalagem de toalha grande. São empresas diferentes. Aí eu peguei e entrei em contato com a embalagem das fronhas, das tocas difusoras. Então eu já fiz um pedidão pra poder ter embalagem pra Black Friday. Última empresa que eu entrei em contato pra embalagem. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu passei o tamanho e a arte que a gente quer. Então quando vocês recebem a caixinha. Vocês recebem dessa forma aqui. É com eles que eu peço. Só que tem um problema. Eles estão entregando as embalagens com um mês de prazo. Então eles aumentaram muito. Eu até mandei um nossa pra eles, tá vendo? Eu sempre optei por eles. Porque eles eram empresa que trabalhava de 10 dias. E de repente agora na Black Friday vai ter que esperar um mês pra chegar. A gente tem um pouco aqui. Mas acredito que não vai suprir. Pra vocês verem. Então eu fiz três pedidos de embalagens diferentes. E essa última que eu falei. É a forma com que o pedido chega na sua casa. Agora o que eu vou fazer? Tá certo, ok. Depois que eu fiz tudo isso. Eu ainda tô falando com eles aqui. Pagando as contas, tudo. Aí enquanto isso. Eu tô lançando Queera Form. Tô colocando preço, custo, nas novas linhas do Queera Form. Tão vendo? A linha Cachos Definidos da Queera Form. A linha que vocês já conhecem. Eu fiz até resenha. Eu amo meus cachos. E tem a linha Livre, Leves e Soltos, que é nova. Então eu tava arrumando o preço delas. Tudo bonitinho. Pra já poder lançar na loja. Inclusive eu acho que já está na loja, gente. Acho até que já carregou. Vamos ver. Já entraram. Eu mandei lá pra loja. Entrou os olhinhos da Nasca. Tão vendo? Também coloquei. Aí eu arrumo os preços. Tudo pra chegar tudo bonitinho. Sou eu que vou fazer o cálculo de preço, né? Tem que tomar muito cuidado com o preço, gente. Muita gente entra em contato comigo falando assim. Ah, Nicole, eu quero montar minha empresa. Dá um conselho. Eu fui no Sebrae. Gestão empresarial. Gestão financeira que eu fiz. Eu e o Renan. E nós aprendemos a tabela de preços. Como realmente cobrar o valor dos seus produtos. Fato, gente. A grande maioria das empresas não aguenta ficar viva por muitos anos. E a grande maioria tá com problema nos preços. Não existe ali um cálculo onde ela coloque todos os gastos dentro do preço do produto, né? A gente fez o curso e passamos todo mês por consultoria com profissionais pra sempre nos ajudarem. Então eu sempre monto bonitinho a tabela de preços pra não ter erro. Errou o preço do produto, você pode colocar a empresa inteira em jogo. Não importa o quanto você vender. Se o preço estiver errado, é a mesma coisa que não vender nada. Aí eu consertei aqui queiraforme, né? Tá quase caindo meu celular. Consertei agora queiraforme, já mandei pra loja como vocês viram. Tô esperando a resposta da empresa de embalagens. Aí o que que eu faço? Eu fico a todo momento alerta. Enquanto eu tô consertando o fluxo de caixa. Tô vendo as contas pra pagar. Tô vendo as coisas que tem que comprar pra Black Friday. Estoques. Tudo bonitinho. Eu vou já ficando muito alerta nas novidades. Eu percebi que vocês querem muito que eu faça resenha. E coloque na loja a linha da Belly. Vocês querem muito. O que que eu faço? Eu já entro em contato com os fornecedores e vejo quem que tem da Belly. E dependendo de quanto vocês gostam. Eu acabo ligando direto pra empresa da Belly. Compro direto com eles. Então é assim. Eu compro. Vejo se vocês gostam. Eu compro mais. E aí consigo preços melhores. Então é sempre assim. Tudo depende do que que vocês gostam. Aí eu vou ficando alerta de novidades assim. Pra gente trazer. Porque uma promessa da Black Friday que a gente fez. Foi de além de ter preço. A gente vai colocar desconto. Tudo. A gente queria colocar muita novidade. Porque a Forma entrou essa semana. Entrou a marca Coruí de absorventes reutilizáveis. Entrou Yamasterol Argan. Entrou os olhinhos reparadores da Nasca. Não estamos parando de ter lançamento. Porque foi uma promessa pro mês de novembro. Então eu fico muito, muito alerta. Fico deixando as coisas em ordem. E gente. Não dá. Parece as vezes que tá tudo tranquilo. Dito e feito. Eu olhei pro computador. Comecei a entrar nas telas. Começa a aparecer coisa pra fazer. Todo dia tem coisa pra fazer. Todo dia tem uma conta pra pagar. Todo dia tem a loja pra arrumar. Tem produto pra lançar. Todo dia tem alguma coisa pra fazer. Pronto. Agora que eu dei uma boa adiantada no meu serviço. Já passou um tempo, tá? Agora eu vou lá na sarinha do Drico. Pra gente conversar sobre a Black Friday. Eu fico junto com ele. A gente vai fazendo os banners. Os emails. E fica nisso até o fim do dia. Porque é muita coisa pra Black Friday. São youtubers. São emails. São fotos. Tudo. Aí eu fico alerta no meu computador. Caso tenha alguém falando comigo. De vendas. De compras. Fora que eu ainda tenho que conversar com o pessoal do estoque. Comprar mais setinho. Comprar mais toalha. Então eu vou ficando lá com ele. Ao mesmo tempo que eu vou mexendo no meu. Pelo meu celular. E a gente vai andando. Porque a Black Friday exige muito mesmo. Fora que eu tô gravando o dezembro todo dia. Então eu chego aqui no segundo período. Eu chego um pouco mais tarde. Eu gravo o dezembro todo dia. Venho pra cá. Trabalho. Vou embora junto com eles. Então tá sendo assim a rotina. Chego a noite em casa. Tomo um café. Gravo. Então eu tô gravando mais ou menos duas vezes por dia. Porém todos os dias. Você vem pra cá e encontra a pessoa torta na cadeira quase caindo. Ajuda ela. Então essa mesa aqui ela ser quatro. Então às vezes o Alisson vem pra cá. Às vezes vem uma ajuda. Mas o que que ela fez? É uma mesa. Não deixou. E ocupou duas mesas. Ajuda gente. Ajuda. Três. Que fez um estúdiozinho aqui atrás. Ajuda. Aí aqui olha o que a gente fez. Que legal. Isso aqui gente. É calendário das youtubers que vão trabalhar com a gente. Então a gente tem aqui as youtubers que vão trabalhar com a gente. O que que elas vão nos oferecer durante o mês. Entendeu? O que que elas vão fazer no mês da Black Friday. Ó gente. Agora a gente tá fazendo edição. Dos e-mails. Quem cadastrou o e-mail. Pra receber as promoções da Black Friday. Aí a gente tem um de toucas. Certo? Aí a gente tem o de toalhas. Mais um de toalhas estampadas. Né? Aqueles. Prontinho gente. Acabou mais um dia. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Essas fotos que vocês viram a gente fazendo. São pra Black Friday. Quem se cadastrou aqui vai receber quanto de desconto que cada produto o Antifreeze vai ter. Fora os cremes. Só foi pra vocês terem uma ideia. Também vai receber dicas. Nós vamos fazer uma live no Instagram. Uma live tirando dúvidas. Tudo ao vivo pra vocês. No dia 26 de novembro. Um dia antes da Black Friday. Pra tirar dúvidas com vocês. Sobretudo sobre cabelo. Que a última vez que eu fiz uma live vocês gostaram muito. E aí o que que acontece? No momento em que nós estamos editando fotos. Demora muito. Então eu comecei lá com ele às 3 da tarde. A editar fotos. Agora são 6 da tarde. A gente ficou lá 3 horas fazendo aquelas fotos. Porque demora muito mesmo. Aí agora nós estamos indo embora. Estamos... Eu e o... Maravilhoso. Estamos indo na padaria. Porque gente. Depois do trabalho. Se não tiver um cafezinho com pão. Acho que a vida não rola né. Então basicamente é isso. A gente faz muitas fotos. A gente tem que pagar conta. Isso porque eu não mostrei pra vocês. A gente organizando estoque. Realmente. Mas tem que organizar estoque. Fazer contagem. Organizar nas prateleiras. Manter sempre o salão limpo. Fora tudo isso. Então eu mostrei só um pedacinho aqui pra vocês. Porque realmente eu não vou mostrar meu dia a dia. Que eu posso matar vocês de tédio. Mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente dá like nesse vídeo. Ajuda a gente aqui. Não esquece de se cadastrar pra Black Friday. E se você ficou curioso por conhecer a nossa loja. Vai aqui no site que tá na descrição. www.niali.com.br Dá uma checadinha lá no nosso site. Pra você conhecer. Vai no meu Instagram. Se vocês quiserem saber quem eu vou votar. Esse ano. Que vai rolar as votações pra São Paulo. Esse mês. Vai no meu Instagram. Que eu tô falando com vocês sobre tudo. O Renan tá pedindo uma gasolina aí pro rapaz. Pronto. Agora foi. Vamos bater um papo. Então não se esquece de se inscrever no meu Instagram. Porque a gente é amiga. Tá bom? E acompanha a gente em dezembro todo dia. Que em dezembro vai ter vídeo todo dia. De segunda a sexta. E beijo. Renan? Tchau. 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 Tchau.